Bem, para quem tem o hábito de manter a tradição de comer peixe na Semana Santa, atenção! Uma operação do Ministério da Agricultura aponta que 11% dos pescados analisados não correspondem ao que é anunciado no balcão. Aqui no Distrito Federal, a Vigilância Sanitária está nas ruas, fiscalizando o comércio. Daniela consome peixe com frequência e na Semana Santa gosta de manter a tradição. Na hora de escolher o pescado, sempre toma alguns cuidados. A gente tem que ver se não tem mosquito em volta, se o olho do peixe está bem vivo, se o camarão está durinho. Para garantir que o peixe que o consumidor põe na sacola é realmente o produto anunciado, o Ministério da Agricultura fez uma fiscalização em 16 estados e no Distrito Federal. 11% dos produtos analisados não correspondiam ao que estava sendo anunciado. Ou seja, o consumidor estava levando para casa uma espécie diferente de pescado, de menor valor. O comerciante que for pego cometendo esse tipo de fraude está sujeito a penalidades que vão de multa até o cancelamento do selo de produto inspecionado. No Distrito Federal, a Vigilância Sanitária está nas ruas, fiscalizando locais que comercializam pescados e frutos do mar. Desde o transporte, recepção, armazenamento, exposição à venda, sempre muito gelado, tem que estar perto de zero grau. Então, às vezes, a gente vê no mercado uma mesa com o peixe exposto e aí ele está quase todo fora do gelo, só está encostado o fundinho dele no gelo. Então, tem que estar submerso no gelo. Helena só come peixe na Semana Santa. A falta de hábito leva à dificuldade na hora de identificar um bom produto. Esse nem cabeça tem, né? O que eu estou levando. Pois é, neste caso, o André traz todas as dicas para uma compra segura. As escamas não soltando, a textura da carne, se aperta tem uma elasticidade ainda, as guelras brilhantes de cores avermelhadas ou rosa, depende do peixe, mas cores vivas brilhantes, os olhos na órbita também brilhantes.